Se você está procurando um estágio, essa é a hora. O primeiro trimestre do ano é a melhor época para conseguir uma vaga. Quem garante é um especialista no assunto, viu? O momento das férias é o principal período do ano para estudantes se candidatar. Há várias vagas que vão se abrir em virtude dessa formatura de vários jovens que a partir desse momento ou deixam de estagiar ou são efetivados pelas empresas. Algumas dicas simples podem fazer diferença na busca do estágio. Preste atenção ao português. Provas de ditados são comuns e eliminam muitos candidatos. Conheça a empresa em que você quer a vaga. Preste atenção. Na primeira ligação da empresa para uma possível entrevista, você já está sendo avaliado. Mostre interesse. Não se esqueça de se preparar para aquela famosa pergunta quais são as suas qualidades e os defeitos. Ter um bom currículo que traga apenas suas principais formações, sem detalhes desnecessários. Ah, e claro, estar com uma roupa apropriada para o tipo de empresa. Não se esqueça. Obrigado.